Olá, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você para compartilhar a Palavra de Deus. E hoje eu queria te pedir, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque o meu canal tem abençoado milhares de pessoas por esse Brasil afora. Você pode ser abençoado. Clique lá no sininho para receber as notificações e saber de cada publicação. Todos os dias, duas publicações. De manhã eu publico o Bom Dia Coração e de tarde uma mensagem completa. Bem, hoje quero ler com você o Salmo 51. No versículo 1 diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Este Salmo é escrito num momento difícil da vida do grande rei Davi. Ele que foi um campeão, ele que foi um vencedor, ele que conquistou coisas tremendas, ele que tomava os outros reinos, ele que colocava os seus inimigos prostrados, amedrontados, ele que acumulou uma riqueza incalculável, bilhões de dólares a dinheiro de hoje. Coisa impressionante. Esse Davi, ele passou por uma circunstância complexa. Por quê? Porque um dia ele baixou a guarda. Ele baixou a guarda e ele adulterou. Enquanto seu exército estava lutando numa batalha difícil, o que ele fazia? O Davi ficava na varanda do palácio, olhando para a casa dos outros, bisbilhotando os outros. Mente vazia, oficina de Satanás, né? Já diz o ditado. Que que um rei, na época em que seu exército está lutando, batalhando, tem que ficar bisbilhotando a casa dos outros. E ele da varanda, da sacada do palácio, ele viu o quê? Ele viu uma mulher se banhando. Por que aquela mulher estava ali? Foi intencional ou não foi intencional? O texto bíblico não diz. Fato é que toda vez que você está à toa, o inimigo pode colocar uma oportunidade para você pecar. Todas as vezes que você baixa a guarda, o inimigo vai tentar dar um frontal em você. Um soco na ponta do nariz ou na ponta do queixo, de forma que você caia, se prostre, seja humilhado, perca a batalha. E aí, ele adulterou com Betseba. Ele adulterou e ela ficou grávida. E ela era casada. E ele teve que mandar matar o marido dela para tentar fingir que o filho que ela esperava só foi concebido depois que o marido tinha morrido. Ele se torna um falso, um mentiroso. Porque pecado atrai pecado. A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. E aí, o rei Davi, ele, nesse texto, ele está escrevendo sobre esse momento em que ele estava no pecado, em que ele não se arrependia. Mas aí, o profeta Natan falou com ele e disse para ele, olha, você pegou a mulher do teu servo, teu soldado, cara determinado, apaixonado por você, lutava por você. Você falou, ela roubou a mulher do cara. Você não tem vergonha na cara não, Davi. Que coisa absurda que você fez. E então, Davi, agora, ele está lidando com o sentimento dos mais horríveis que a gente pode sentir, a culpa. E então, ele vai escrever, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Não é pelo meu mérito. Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu também faço coisas boas. Não é porque na balança eu faço coisa ruim, mas eu faço coisa boa. Não, não, não. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. É o teu amor. Se não for pelo teu amor, eu estou frito. É o teu amor. Eu preciso do teu amor. E ele diz, por tua grande compaixão. Não é porque Deus tem uma compaixão mais ou menos não. É porque é uma grande compaixão. É uma compaixão inalcançável ao entendimento humano. E aí ele vai e diz assim, apaga as minhas transgressões. Senhor, zera a conta. Zera a conta. Eu não dou conta de lidar com o que eu fiz. Eu fui um sem vergonha. Eu tinha mulheres aqui, minhas mulheres aqui, no meu palácio. E eu vou e pego a mulher de um soldado, de um homem honrado, de um homem íntegro. Que sem vergonha que eu fui. E ele fala, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Essa atitude de Davi é interessante. Porque ela mostra que o confronto produziu resultado. Primeira coisa, Natan falou e ele sentiu o baque. Segundo, ele se quebrantou. Ele não só recebeu o baque do confronto, mas ele poderia mandar matar Natan. Se revoltar contra Natan, não. Ele preferiu se humilhar. Muita gente não é ajudada porque não ouve ninguém. Muita gente não é ajudada porque tudo que você disser, a pessoa vai tentar rebater. Ela não é humilde para falar, obrigado pelo que você disse. Eu precisava ouvir. Eu estou falhando mesmo. Eu tenho cometido erros mesmo. Então, esse é um momento interessante. Porque ele se quebranta. E mais que isso, ele agora, ele sente necessidade de conserto. Ele não só se quebranta. Ele não só diz, eu pequei mesmo. Eu sou uma pessoa má. Uma pessoa vil. Não, ele vai dizer, Deus, tem jeito. Tem jeito. O senhor pode purificar, me lavar. O senhor pode apagar as minhas transgressões. E ele vai dizendo, no versículo 3, assim. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Sabe o que ele está dizendo? Que ele não vive mais uma vida plena. Que os erros que ele já cometeu, inibem a felicidade dele. Muita gente tenta fingir que os erros que cometeu, não afetam em nada a sua vida. Que o adultério cometeu, que a mentira que cometeu. Que a inveja que teve. Que a maledicência que proferiu. Que a rebelião que empreendeu. Que a falta de respeito com o que tratou alguém. Que não está nem aí. Que está tudo bem. Mas não é verdade. Não é verdade. Tem coisas que você finge que você fez e fazia de novo. Mas tem um fantasma que te atormenta. Tem uma dor que te atormenta. Porque você sabe que você errou. Você falhou. Você não foi justo. Você não foi pleno. Você não foi do bem. Você não foi adequado. Você não foi servo de Deus. Então, ele fala. Olha, eu reconheço meus pecados. Minhas transgressões. Eu reconheço. E elas me perseguem. Eu nunca mais vou ser feliz. Se o Senhor não agir com a sua misericórdia. Querido. Que hoje você seja alcançado pela misericórdia de Deus. Que hoje você seja alcançado. Pelo triunfo do amor de Deus sobre a tua vida. Porque Deus é grandioso em perdoar, diz a palavra de Deus. Deus te ama. E pode mudar a tua história. Por favor, não fique inibido. Vá para Deus agora. Apresente suas transgressões. E diga para Deus que você quer um recomeço. Deus é bom de fazer recomeços. Deus se alegra em recomeços. Que hoje um recomeço come sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um bom dia com oração. E a gente quer, Deus, nesse dia. Viver plenitude. Viver uma vida bonita. Uma vida bela. Uma vida adequada. Por favor, Deus. Tenha misericórdia de nós. Abre as portas sobre as nossas vidas. Nos ajuda a enxergar o teu querer. O teu amor. O teu poder. Senhor, por favor. Que hoje seja um dia. De redescoberta da fé. Para que eu sonhe os sonhos que o Senhor tem para mim. E eu não deixe de acreditar que todos eles são possíveis. Em nome de Jesus. Com perdão dos meus pecados eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esse vídeo, por favor, deixe o seu like aí para mim. Está certo? E se inscreva no meu canal. Toque no sininho para receber as notificações. E por favor, copie esse link e mande para todos os seus amigos. Você pode me ajudar a levar essa mensagem para alguém que precisa. Me ajude. Me ajude. Os testemunhos que eu tenho recebido são fantásticos. Coisas incríveis. Me ajude a chegar mais longe. Que Deus te abençoe. Amém. Olá, meu querido. Está chegando a Conferência Atitude Brasil 2021. Eu espero você. Por quê? Porque falaremos sobre esperança inabalável. Como a igreja manter a sua esperança. E como a igreja se superar nesse tempo diferente que a gente está vivendo. Teremos Ebi Huber, Tiago Brunet, Silvio Gale, Jeremias Pereira, Aline Barros, Gabriela Rocha. Vários convidados. E você não pode perder. Vai ser um show de fé. Um show de ousadia. Uma manifestação do céu. Um derramar de Deus. Gratuitamente. Não perca essa conferência. Pode mudar a sua história. Dia 2 e 3 de junho. Eu espero você. Como deveria ser a vida das pessoas dentro da igreja? Você vai achar gente apaixonada pela igreja. Mas se você sair perguntando por aí, você também vai achar gente decepcionada com a igreja. Gente que entrou para a igreja com uma expectativa. Talvez uma expectativa honesta, boa e não foi atendida. Ou talvez foi com a expectativa errada. Talvez chegar na igreja e encontrar só gente perfeita. E aí a pessoa esqueceu que ela mesma estava indo para lá e ia atrapalhar a perfeição. 3 mil pessoas se convertem no mesmo dia. São batizados. E essa igreja começa a viver de um jeito tão empolgante. Que quanto mais perseguia, quanto mais tentava matar, quanto mais colocava no coliseu romano. Você sabe disso né? Que seus irmãos do passado foram destroçados por ursos, por tigres, por leões. Em pleno coliseu romano e em outras arenas. Você sabe também que muitos irmãos seus, seus irmãos em Cristo, estão no céu te esperando. Muitos deles foram mortos. A espada, pescoço cortado. Alguns enforcados. Só por ser cristão. Só por amar a Jesus. Aí você chega lá no céu e fala. E aí irmão, como é que foi tua vida lá? Ah, eu morri pelo evangelho. Pois é. Eu vivia no shopping. Eu não evangelizava ninguém. Eu estava preocupado com a minha unha. Eu estava preocupado com a minha chuteira, com o meu esporte. Mas no domingo eu ia na igreja. No domingo eu ia lá. Acostava do pastor Josué, meu amigo. Brother. Eu ia lá. Até dava uma oferta lá. Não era bem o dízimo não. Mas eu dava até uma ofertinha lá de vez em quando. Você acha que é justo? Você acha que Deus olha para os dois e fala. Igualzinho. Deus não é comunista não, irmão. Você não ralar, você não vai ter. Você não viver, você não vai ter. Jesus se curva diante de gente errada, de gente vacilona, de gente limitada, de pé sujo e lava o pé dos caras. Se você não quer lavar o pé de ninguém, cristianismo você não quer. Se você não quer lavar o pé de ninguém, deixa eu te falar. Você quer vir para o culto. Cristianismo você não está querendo ainda. Mas hoje você vai querer em nome de Jesus. Hoje você vai querer. Você não veio aqui a tua não. Você veio aqui para viver a melhor fase da sua vida. O evangelho. Você veio aqui para servir. Ah, pastor, mas na célula também de vez em quando cada um, cada carne de pescoço, cada pessoa esquisita. Então, mais uma coisa importante da célula. Te ensina a administrar conflitos. E muitas vezes ensina você a perceber quem você é. Porque tem gente que você odeia o jeito dele, porque é igual o seu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto